O que você fez aqui tá fazendo? Vamos baixar pra cá! Ei, volta aqui! Vá fora! Tudo bem que essa arma aqui não precisa virar! Tá pegando um bravo, hein? Atenção! Nos costos de descanso de trabalho no bravo! O cara veio, pô! Ei, volta aqui! Eu preciso de mais balas! Ai, volta aqui! Ah! Meu sangue até ferveu agora! Uh! O sangue até ferveu agora. O que é isso? Ah, mano, morri no Claymore, velho, ah, matando todo mundo, morri no Claymore, velho, ah, de brincadeira. Ah, eu matei tudo. Ah, eu morri. Vai, eu morri. Vai ter falha sério Bula viado, boneque baitula Ah, não vai não, não vai não Botei aqui a arma aqui no vitelo Não tem ninguém O cara deu a volta aqui mesmo? O cara deu a volta aqui mesmo? Aviso, o objetivo bravo foi neutralizado Vô, patrônio, perete Vô, patrônio Vô, patrônio Vô, patrônio Vô, patrônio Tô, patrônio Ah, mas agora... Ele vai voltar, ele vai voltar Agora eu coloco no meio Bem, bem no meio de baixo Pera, deixa o Ligio começar a jogar foguete. Nossa, ó, 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 o Sniper. Mas joga aqui ó, joga aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Caramba, aqui é o Sniper aqui. Beleza, beleza, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, vai, 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 vai antes que o Sniper mata a gente. Um tanque, tem um tanque aqui na frente, parça. Um tanque aqui ó. Ô Felipe, ô Felipe, vem cá, vamos pegar o carro indestrutível lá. Vamos pegar o Jeep indestrutível. Vamos lá, meu jogo trava.